Pessoal, tudo bom? Esse é o bloco de número 37 do nosso curso regular extensivo de política internacional. Na aula de hoje a gente vai preparar para uma longa jornada pelo Oriente Médio, uma região super complexa e que é fundamental para a prova do CACD, tanto para o TPS quanto para a terceira fase. A gente vai focar um pouco na história nessa aula, construção dos países do Oriente Médio, formação dos estados médio-orientais, falando um pouco sobre as dinâmicas que vão nos levar a compreender aquilo que está acontecendo hoje, as brigas entre Arábia Saudita e Irã, o conflito israelo-palestino, quer dizer, todos os temas atuais vão estar calcados em discussões históricas que a gente vai apresentar na aula de hoje. Também vamos falar em algum momento sobre relações do Brasil com o Oriente Médio, o tema que andou esquentando muito em função das promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro e da sua recente ida a Israel, reconhecendo tacitamente Jerusalém como a capital de Israel e se aproximando do Benjamin Netanyahu, que é uma liderança importante naquele contexto. Bom, falando sobre o Oriente Médio e pensando na organização do conteúdo deste tema em particular. Vejam que o tópico 14 do edital, que trata sobre o Oriente Médio, ele recorta da seguinte maneira o termo. Oriente Médio, dois pontos, a questão Palestina, Síria, Iraque, Irã e outras situações nacionais relevantes. Veja que esse tópico originalmente era mais restrito, ele falava de questão Palestina, Iraque e Irã. E assim o foi até 2016. O grande problema desse recorte restringindo o Oriente Médio, a Palestina, Iraque e Irã é que embora os temas mais candentes de Oriente Médio, pelo menos aqueles que interessavam mais ao Brasil, de fato tivessem a ver com isso, a banca começou a se permitir cobrar coisas que não estavam numa leitura restritiva desse tópico do edital. Então começou a aparecer Síria, começaram a aparecer temas que não diretamente estão ligados a esses três temas que eram um recorte específico do edital. E eu sempre defendi a seguinte posição, quando você tem dois pontos e enumerações específicas, em geral a gente lê, já que a gente está falando de um edital vastíssimo, a gente lê isso como uma restrição e não como uma exemplificação. Mas tudo indica que a banca, inclusive, ela usou esse argumento para se blindar de vários recursos que choveram em cima desde 2014, 2015, quando certas coisas diferentes começaram a aparecer, a discussão da banca sempre foi, olha, a gente está exemplificando coisas que podem aparecer no tema de Oriente Médio, ainda que isso não seja exaustivo. Agora, a percepção de que a banca não poderia ficar cobrando coisas muito além desses tópicos restritos do edital fez com que ela, nos últimos anos, adaptasse esse recorte para contemplar duas outras questões que não apareciam textualmente até 2016. Síria, ou seja, agora a banca se sente livre e com razão para cobrar toda e qualquer questão que porventura verse sobre o conflito sírio e outras situações nacionais relevantes. Ou seja, isso nos coloca diante, não da obrigação, mas de, vamos dizer, da precaução de falar de outras questões, talvez não de maneira específica, mas pensar em desdobramentos possíveis dentro de tópicos-chave, nos levando a pensar em Catar, em Hêmen e talvez em alguma coisa do Golfo, não específica, mas mais geral. Quer dizer, isso torna a compreensão sobre o tema de Oriente Médio no edital bastante complexa. E se você olhar as questões que já foram cobradas a respeito do tema na prova, principalmente no TPS, que é onde esse tema se concentrou nos últimos anos, você vai ver que grande parte dessa discussão contempla uma dimensão contemporânea, mas há também espaço para cobrança de questões históricas. Então, por exemplo, algum detalhe sobre a Revolução Islâmica do Irã, algum detalhe sobre, sei lá, a Guerra Irã-Iraque, algum detalhe sobre o conflito de Israel-Palestina e a posição histórica do Brasil. O tema Brasil, em particular, entra menos nessas questões, mas é possível, como já apareceu, inclusive, no TPS de 2018, uma questão sobre a posição do Brasil com relação ao conflito de Israel-Palestina. Então, percebam que o leque de temas que pode cair dentro desse recorte do tópico 14 do edital é infinito. É exatamente dentro disso que a gente vai selecionar questões que me parecem mais centrais para que vocês possam ter uma segurança na resposta de qualquer questão sobre o Oriente Médio que, porventura, apareça para vocês. Bom, quais são os eixos centrais desse tópico do edital? Ou aquilo que vem aparecendo com mais frequência na prova, ou aquilo que é mais relevante simplesmente porque são eixos organizadores dos problemas geopolíticos regionais. Então, o primeiro é o conflito Israel-Palestina. Muita gente se nega a falar de conflito no sentido estrito, até porque se trata de um conflito profundamente assimétrico. Tem gente que prefere o termo mais neutro à questão palestina, mas o fato é que existe um conflito. Isso é o Palestina independente da simetria e é sobre esse conflito que a gente vai dedicar um bom pedaço dessa discussão, não no bloco de hoje, mas em blocos futuros. Iraque-Síria, Estado Islâmico. Na verdade, você tem aí um fenômeno que é muito próximo de esvaziamento e, vamos dizer, desorganização política no Iraque, pós-invasão e ocupação dos Estados Unidos. Você tem o mesmo processo acontecendo na Síria pós-primavera árabe com a guerra civil síria e o surgimento do Estado Islâmico se dá nesse contexto. É possível que apareça alguma coisa sobre a história do Estado Islâmico, sobre os movimentos do Estado Islâmico até a sua quase extinção já entre 2018 e 2019. A perda de posições importantes do Estado Islâmico em território araqueano e sírio. Pode cair alguma coisa específica sobre guerra civil síria também, é uma guerra que arrefeceu, mas que ainda tem algum peso importante dentro da geopolítica regional, inclusive envolvendo grandes potências. Então, aqui você pode pensar tanto na guerra civil no sentido mais específico quanto no envolvimento de Estados Unidos e Rússia. Ou seja, nada impede que caia uma questão sobre como essas potências se relacionam com a questão síria de maneira mais específica. No caso do Iraque, eu diria que tem mais a ver com atualidades, alguma coisa que talvez diga respeito a eleições no Iraque, enfim. E o Estado Islâmico, que talvez a trajetória e algum detalhe específico do tipo Estado Islâmico ser considerado um grupo terrorista pela ONU, enfim. A gente vai falar disso também. Um terceiro tema, a disputa entre Irã, Arábia Saudita e Turquia. E aqui eu estou pensando num debate que no plano conceitual a gente poderia chamar da disputa pela hegemonia regional do Oriente Médio. Existe, claro, uma configuração estrutural de grandes potências em cima da região, mas Irã, Arábia Saudita e Turquia desempenham papéis importantes na organização dessa ordem regional do Oriente Médio. Aqui uma ressalva importante que eu acho que a gente deve fazer. O Irã, ele se projeta, ou pelo menos esse tem sido o entendimento de um pedaço importante da literatura, ele se projeta na região do Oriente Médio a partir não só do seu poder militar, mas a partir da sua capacidade de penetração religiosa e influência política dentro de um espaço que a gente chama de crescente, não é um termo consensual, mas a literatura sobretudo americana fala muito de crescente xiita, que seria uma região do Oriente Médio pegando o Irã, pegando um pedaço do Iraque, pegando aqui um pedaço da Síria, da Síria e do Líbano aqui, pegando, enfim, uma região que poderia ser vista como uma lua crescente dentro do Oriente Médio. Já que há uma questão sobre isso na prova, o Irã pega aqui embaixo o Bahrein também, pode ser tido como zona de influência iraniana pelo menos parcialmente, o Qatar que agora se alinhou ao Irã por outras razões, aqui seria o Golfo. Enfim, então essa região aqui do crescente xiita é uma região para a qual vocês devem dar alguma atenção, a gente vai falar disso obviamente. Arábia Saudita, a gente está falando basicamente de uma disputa sunita xiita no Oriente Médio, que no fundo é uma disputa política, mas que se transveste de elementos religiosos para poder sustentar a narrativa e sustentar a projeção desse país e a Turquia que vem desempenhando um papel cada vez mais central na geopolítica do Oriente Médio, ela não tinha esse papel 15 anos atrás, a Turquia ainda estava muito voltada para um pleito europeu que acabou se diluindo dentro desse processo histórico de consolidação e até de fragmentação da Europa, enfim. Então o caso turco é um caso meio interessante, meio diferente, porque a Turquia, para vocês terem uma ideia, nem sequer é considerada país de Oriente Médio na organização do Itamaraty, dentro do organograma, a Turquia, antes da mudança do Ernesto, agora não sei exatamente onde ela está, mas era considerada divisão de Europa 2, quer dizer, a gente está falando de um país que foi tratado dentro do espaço do leste europeu, dentro de uma dinâmica muito própria, mas a Turquia voltou-se para o Oriente Médio nos últimos anos, a gente sabe que o Erdogan tem pretensões políticas e geopolíticas importantes do lado de cá, a Turquia que passou por um processo até de islamização, que atrasa mais de volta para a região do Oriente Médio e que um eixo que pode ser considerado relevante também dentro desse processo mais recente é o eixo Turquia-Catar, né, Catar que briga com a Arábia Saudita, é um país do Golfo, mas que tem aí questões importantes com os varrabistas e o Irã também se aproximou do Catar e esse eixo turco-catare foi um eixo de tensões que envolveu inclusive o assassinato do jornalista Jamal Hassog, enfim, coisas que aconteceram recentemente, e aí por fim a política externa brasileira para o Oriente Médio como não poderia deixar de ser, essa política ela tem algumas fases específicas, né, a política do governo Lula talvez tenha sido a mais vistosa para o Oriente Médio, a mais interessada na região, comparável talvez em termos históricos em proporções diferentes com a política externa do governo Geisel, então há aqui uma rima interessante, né, entre o que o Geisel fez lá nos anos 70 e o que o Lula fez nos anos 2000, de todo modo que é importante focar aqui na sequência de Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, pensando nessa mudança, nessa inflexão importante que houve nos últimos anos da relação do Brasil com os países árabes, com os países do Golfo e com Israel, né, que é um tema importantíssimo hoje na agenda da política externa brasileira e não duvido que apareça uma questão inteira sobre Israel ou sobre coisas relacionadas ao Oriente Médio tendo como eixo fundamental o conflito Israel ou palestino ou a questão israelense de maneira mais ampla. Então percebam que aqui a gente tem uma infinidade de temas a se tratar, é fundamental que vocês mantenham o foco, quer dizer, não se percam, apesar da gente vai dedicar três blocos aí inteiros a isso, mas eu quero que vocês não percam o foco e tenham em mente que é impossível esgotar as temáticas do Oriente Médio, é sempre importante um acompanhamento, eu vou dar dicas aqui de como acompanhar esse tema de maneira mais sistemática, mas fiem-se nas aulas e naqueles estudos de acompanhamento e atualização, mas sem ficar muito encanado com nota de rodapé e detalhes historiográficos irrelevantes, potencialmente irrelevantes para o tipo de cobrança que a banca faz. Ao final desses blocos a gente vai fazer uma resolução das questões que já apareceram no TPS sobre Oriente Médio, então vocês vão entender que a cobrança também é muito intuitiva, uma vez que você absorve e adquire certos conhecimentos fundamentais sobre essa região. Bom, é uma região que não dá para tratar sem mapa, então eu trago aqui dois mapas, na verdade um mapa com duas explicações diferentes aqui sobre o Oriente Médio contemporâneo. Adoro esses mapas da Universidade do Texas, aliás, que são muito bonitos e que dão um panorama aqui importante sobre a região. Há uma discussão na geografia e mesmo nas ciências sociais sobre qual deveria ser o recorte geográfico a respeito do Oriente Médio. Tem gente que fala que o Oriente Médio deveria começar aqui no canal de Suez, então seria esse limite aí entre África e Oriente Médio, pegando um pedaço do Egito, a península do Sinai. Como falei para vocês, do ponto de vista do organograma do Itamaraty, o Oriente Médio, ele percorre a região do Levante, mas ele termina na Turquia, a Turquia não seria incluída dentro desse processo, ainda que nós, por uma questão até didática, pedagógica, trataremos a Turquia como parte desse complexo regional. O Irã também, dentro do organograma do Itamaraty, sempre foi tratado como a Ásia Central, o que faz com que o Oriente Médio, do ponto de vista geográfico e diplomático, ficasse limitado a essa fronteira que eu estou pintando aqui de vermelho. Só que o Irã, esse ao contrário da Turquia, ele é tratado nominalmente pelo edital como Oriente Médio, de modo que não dá para excluí-lo. Então a gente também, o sublinho, não sublinho, não é o achura, aqui, sei lá, não é o achura, pontilha, enfim. E aí o Oriente Médio seria essa região restante aqui do Golfo Árabe, o Golfo Pérsico, pegando Iêmen, Arábia Saudita e voltando aqui a Península do Sinai. Então essa região ampla é a região sobre a qual a gente vai tratar. Há aqueles que dizem que no plano geopolítico existe uma correspondência importante entre fenômenos que acontecem no Oriente Médio e no Norte da África, tanto que nos Estados Unidos, por exemplo, em termos de divisão estratégica no Departamento de Estado, você não fala de Oriente Médio, você fala de MENA, que seria, deixa eu escrever aqui, MENA, que seria Middle East and North Africa. Então o MENA seria uma região que incorporaria também o Sudão, o Sudão do Sul, o Sudão do Sul não, mas Sudão, Egito, aí você pega Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, aí dependendo da sua boa vontade pode pegar Mauritânia, Mali, etc., que seria os países árabes do Norte da África. Essa região do Magrebe do Norte da África é uma região também muito interessante, sobre a qual o Brasil, enfim, sobre a qual, sobretudo a prova não deu tanta ênfase, enfim, mas é uma região importante para nós, só que a cobrança em geral se concentra nessa discussão sobre o Oriente Médio mais específica e aí o que o professor Léo for falar de África com vocês, talvez ele contemple alguma questão sobre o Norte da África também. Bom, então a geografia da região é essa aqui. Um ponto importante a respeito dessa geografia é que ela foi unificada durante muitos séculos pela presença do chamado Império Otomano na região. Então, antes da formação dos estados modernos do Oriente Médio, havia um grande império que unificava um pedaço significativo dessa região chamado Império Otomano. Alguns chamam esse império, eu diria de maneira equivocada, historicamente, de Império Turco Otomano pelo fato de que o grupo no poder do Império Otomano era um grupo turco, turco, enfim. Então, o Império Otomano, o turco otomano, ele prevaleceu nessa região dos séculos XV ao começo do século XX. Então, foram basicamente cinco séculos de dominação otomana sobre grande parte dessa região do Oriente Médio e houve ali dentro desse espaço uma convivência do ponto de vista étnico ou étnico-nacional entre turcos, árabes, que compunham a maioria da população, judeus, e aí você tem curdos, armênios e etc. Então, é uma região de múltiplas nacionalidades. A gente chama o Império Otomano, inclusive, de império multinacional ou multiétnico. Essa foi uma das razões que os historiadores, inclusive, apontaram tanto do seu sucesso quanto do seu fracasso com a ascensão dos nacionalismos mais arraigados ali no final do XIX. Mas há um dado importante sobre isso também, que as relações estabelecidas em muitos lugares do Oriente Médio, por exemplo, mesmo havendo ali uma ideia árabe, étnica, totalizante, unificadora, que só se desenvolveu a rigor no final do XIX, começo do século XX. Mas as relações fundamentais dos países do Oriente Médio ainda se organizam muito na dimensão do clã, da tribo, das famílias. Quer dizer, são relações tribais. E vejam que não tem nenhum juízo de valor aqui. Eu não quero com isso dizer, de modo algum, que sejam relações primitivas. Não é disso que se trata. Se você for, sei lá, para o interior do Brasil, você também vai encontrar relações que são fundamentalmente familiares e no limite tribais. Mas a questão aqui é entender que o processo de totalização étnico-nacional, essa coisa de ter uma grande nação árabe ou ter nações árabes pulverizadas ali pelo Oriente Médio, ela explica um pedaço da história, mas não explica toda a história sobre a relação das pessoas ali. A dimensão tribal é importante para a gente entender, por exemplo, essas brigas que acontecem na Síria, no Iêmen, disputas que acontecem no Iraque, disputas que saem do campo tribal e em alguns momentos chegam até a um determinado grau de sectarismo religioso. Essa ideia de que também religiões provêm certa lealdade, um pedaço importante da lealdade das pessoas nesse espaço do Oriente Médio. Então as relações tribais somadas a esse caráter multiétnico, multinacional do Império Otomano definiu, em certo sentido, como se organiza aquela região. Então além dos, aqui do outro lado até coloquei e me repeti, mas aqui eu já abrevi, então além dos árabes, dos turcos, dos judeus, dos curdos, dos persas ou iranianos, tem armênios, tem azeres, que são essa região aqui do Azerbaijão e portanto você tem um mosaico de fato étnico nacional para o qual a gente tem que se atentar e que explique em certo sentido determinados movimentos daquela região. Do ponto de vista religioso, e aqui a gente também está falando de um terreno complexo, o Oriente Médio concentra 20% dos muçulmanos do mundo, é uma região identificada em larga medida com o Islã. Ainda assim, é importante frisar que há cristãos, 5% da população do Oriente Médio é cristã, esse é um dado importante, o cristianismo prevalece em países como o Líbano, em que mais ou menos 30% da população é cristã, esses números não são sabidos na realidade porque não há censo nacional no Líbano há muito tempo, mas mais ou menos 30% do Líbano é cristão, que é um país de, sei lá, 5 milhões de habitantes, talvez um pouco mais agora com a crise síria. 10% mais ou menos do Egito é cristão, então deixa eu até escrever aqui, 30% do Líbano, 10% do Egito, um pouco menos de 10%, vamos colocar aqui 5% da Síria, não sei os dados exatos, mas você tem um cristianismo ali difuso nessa região levantina principalmente e mesmo na Palestina. na cidade de Belém, por exemplo, você tem uma concentração grande de árabes cristãos ou palestinos cristãos e você tem também 7 milhões de judeus, na verdade, hoje deve ser talvez um pouco mais que 7, porque você tem judeus nos assentamentos e você tem árabes em Israel, mas eu acho que 9 esfora aí, entre 7 e 8 milhões de judeus no estado de Israel e nos territórios ocupados. Então você tem também o judaísmo, é importante religião da região. Sendo que dentro desse espaço islâmico, são 20% dos muçulmanos do mundo que se concentram ali, a maioria está na Indonésia, no Paquistão e na Índia, surpreendentemente. Mas desses 20% de muçulmanos, é importante destacar que 90% deles se identifica com uma vertente do islã chamada sunismo e 10% se identifica com uma vertente chamada xiísmo, sendo que há também uma minoria islâmica que a gente chama de drusos, que muitos não se identificam com o islã, ainda que seja uma religião originária da fé muçulmana também. Um ponto importante sobre sunitas e xiitas, eu não vou entrar nesse detalhe religioso, mas a diferença teológica, ela se deve ao fato de que houve uma discordância sobre quem sucederia o profeta Maomé na sua morte no século VII d.C. Havia aqueles que acreditavam que o sucessor deveria ser a pessoa mais afinada com os princípios, com os valores, com a cosmovisão do profeta e com a sua própria fé. E havia aqueles que diziam que a sucessão deveria ser feita com base sanguínea. E aí começa uma disputa, na verdade, pela sucessão da religião. E aqueles que acreditavam que o... Agora me falhou aqui quem era ele, o Abu Bakr, se ele era cunhado, se não me engano, acho que cunhado ou sogro do profeta, o Abu Bakr. Eu lembro o nome, mas não lembro o que ele era na família. Então o Abu Bakr, ele seria o sucessor natural do profeta Mohamed, em função dessa questão da fé, do conhecimento da religião e etc. E aqueles que acreditavam que o primo mais próximo do profeta, o primo Ali, deveria ser o sucessor. O primeiro calife, então, depois do profeta, para os sunitas é o Abu Bakr. E o primeiro calife legítimo para os siítas é o Ali, que para os sunitas também foi calife, foi o quarto calife e não o primeiro. Mas aí tem uma discussão teológica importante que, no fundo, abriu um campo, uma divisão fundamental aqui entre sunitas e siítas. Grande parte da população siíta do mundo se concentra no Irã. Há siítas em outros lugares da Ásia Central, por exemplo, principalmente nos âns da antiga União Soviética, mas o Irã ainda hoje é o país que concentra a maior população siíta. Mais de 90% do Irã se identifica com o chiísmo. E 60% da população iraquiana, sobretudo nessa região aqui do sul do Iraque, também se identifica com o chiísmo. O Bachar al-Assad, ele vem de uma família, ainda que ele seja secular, ele vem de uma família alauíta. E os alauítas são um braço, uma vertente minoritária do chiísmo também. E um terço, 30% do Líbano, também se identifica com o chiísmo. No sul do Líbano, principalmente, de onde surgiu, aliás, o Hezbollah. Então, é por isso que... Ah, e aqui, cadê, 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 cadê o Bahrein? Bom, perdi o Bahrein aqui no meio, deve estar aqui em cima de uma linha dessas que eu tracei. Mas o fato é que... Aqui, olha o Bahrein. E que o Bahrein também tem uma maioria chiíta, apesar de ser governado por uma monarquia sunita. Então, é exatamente nesse espaço aqui que a gente desenha o tal do crescente. E que explica um pouco dessas questões importantes da projeção do Irã a partir da sua dimensão religiosa. Eu acho que isso aqui basta para a gente poder entender o básico da composição do Oriente Médio. E aqui eu digo que grande parte dos problemas do Oriente Médio se explicam pelo fato de que você tem três camadas fundamentais de lealdades e de identidades naquela região que se sobrepõem, mas que se sobrepõem de maneira desencaixada. São três camadas que não se encaixam nesse processo. Você tem uma camada nacional. E aqui por nação eu estou pensando nos grupos, nos povos. São camadas de povos e grupos étnicos, basicamente, das lealdades tribais que também prevalecem em muito sentido. E essa camada nacional ou étnica, ela representa um elemento fundamental da organização e das disputas médio-orientais. Mas você tem, além delas, uma camada religiosa em que prevalece a disputa entre muçulmanos, cristãos, muçulmanos, judeus e xiítas e sunitas. Então você tem aí uma complexidade enorme dentro desse mosaico religioso que também existe no Oriente Médio. E você tem uma terceira camada que é a camada dos estados do Oriente Médio. E aqui a gente percebe, e voltando aqui ao mapa, que os estados do Oriente Médio, eles têm linhas suspeitamente retilíneas, principalmente as linhas que, definem as fronteiras aqui do norte da África e do Oriente Médio aqui de baixo. Então você começa a perceber que existem aqui, parece que foi uma obra de arte feita com uma régua. E de fato foi, grande parte dessa fronteira dos países árabes foram fronteiras traçadas na areia, no deserto, com uma régua. E a origem disso tudo, para vocês que já viram as aulas de História Mundial, que conhecem bem a História Mundial, está lá no acordo de Sykes-Picot, assinado entre França e Inglaterra durante a guerra em 1916. Então, parte desse desenho abominável do mapa do Oriente Médio e das fronteiras artificiais que foram criadas amplamente dentro dessa região tem a ver com o processo de colonialismo europeu nos seus estertores, é bem verdade, mas que ainda causou um grande dano depois da colonização da África, do Congresso de Berlim. Você teve aí uma segunda onda de colonização. Não poderia se chamar assim para uma questão do politicamente correto da época. Então, eles chamaram de mandato, sistema de mandatos francês e britânico, mas ainda assim uma maneira abominável de se dividir para governar esses grupos árabes que ali prevaleciam. Bom, essas fronteiras amplamente artificiais, elas deram origem a processos complexos de formação de estados nacionais na região. Esses processos são complexos justamente porque houve, a posteriori, uma tentativa de construção de nações a partir de linhas de estado que não eram naturais a esses povos. Então, esse processo de formação nacional percorreu grande parte da segunda metade do século XX, sendo que na primeira metade do século XX a gente tem os processos de independências das nações dessa região. No frigir dos ovos, e aqui eu quero fazer só uma abordagem mais rápida para a gente fechar essa primeira parte do bloco e entrar na outra aula falando um pouco sobre a questão histórica mais específica, eu preciso aqui falar que o processo histórico, de maneira muito simplificada, qualquer historiador sério arrepiaria com essa categorização que eu estou aqui fazendo para vocês para fins didáticos, mas eu entendo que ao longo do século XX consolidaram-se três grupos fundamentais de países naquela região. Você tem um espaço que a gente chama de mundo árabe, do Oriente Médio, e dentre os países árabes eles podem ser pensados em duas categorias fundamentais. Você tem os países árabes do Levante, a região levantina é considerada aquela região mesopotâmica, em que você tem ali Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, Israel, e alguns consideram até o Egito um pedaço do Levante, que seria um crescente fértil, onde, aliás, nasceram as primeiras grandes civilizações antigas. Então, você tem nessa região do Levante a consolidação de repúblicas seculares, isso tem a ver com a formação dos estados nacionais nesta região, tema que a gente vai ver de maneira um pouco mais detalhada depois do break. repúblicas seculares essas, que eu também posso caracterizar como autoritárias, acho que o secularismo e o autoritarismo no Oriente Médio foram elementos muito próximos um do outro ao longo desse processo. Repúblicas seculares autoritárias, militaristas em certo sentido também, basta olhar quem foi Gamal Bdel Nasser do Egito, ou Rafes Al-Assad da Síria, ou Saddam Hussein no Iraque, todos com fotos oficiais fardadas em algum momento da sua história como lideranças locais, enfim. Então, repúblicas seculares autoritárias e militaristas aqui, a gente não quer ficar aditivando autoritárias, militaristas, enfim. Nada disso é exclusivo dessa região, mas, enfim, é bom que a gente trate da maneira adequada. Uma das características totalizantes e unificantes desse país árabe do Levante é a sua identidade árabe nacionalista, e aqui é importante tratar o Líbano como exceção, dentro dos países árabes o Líbano não conseguiu se assentar dentro de uma identidade árabe forte, libanesa, na realidade há sempre, em função do Líbano, na verdade o Líbano, como a gente já comentou, é um país que tem 30% de cristãos, 30% de muçulmanos chiítas e 30% de muçulmanos sunitas, mais ou menos, e uns 10% ali de drusos. E a questão do Líbano, que é interessante, é que como é um país muito dividido em termos sectários e religiosos, isso impediu a formação de uma identidade comum, árabe, muito forte. Os libaneses se identificam como libaneses, mas eles são fundamentalmente libaneses atrelados à sua identidade sectária. Então, por exemplo, você tem os libaneses maronitas, que são os cristãos, que se veem como tais, eles não têm nada a ver com os libaneses chiítas, nem com os libaneses sunitas, e com o agravante. Como você teve ali uma civilização anterior ao Líbano, que são os fenícios, então, os libaneses cristãos, eles vão dizer, não, nós somos descendentes dos fenícios, não temos nada a ver com esses árabes aí, bárbaros, inferiores, enfim. Então, tem toda uma briga ali, que é importante que a gente destaque, o que faz do Líbano uma exceção. Mas na Síria, no Egito, no Iraque, você teve claramente a consolidação de uma identidade árabe nacionalista. E vejam que curioso, a Síria, o nome oficial da Síria é a República Árabe da Síria. O Iraque, o nome do Iraque durante todo o século XX, praticamente, foi República Árabe do Iraque. O nome do Egito, durante muito tempo, República Árabe do Egito, acho que até hoje ainda é. Em contraste, você tem o reino Hashemita da Jordânia, que não é árabe, ainda que sejam povos árabes. Você tem o reino da Arábia Saudita, que não tem árabe no nome, até porque a questão ali tem muito mais a ver com a dimensão tribal e religiosa. Então, notem que o nome árabe atrelado às identidades nacionais, isso foi uma característica muito forte dessa região levantina. Historicamente, durante a Guerra Fria, principalmente, esses países adotaram uma postura pró-árabe, ou pró-árabe, pró-soviética, dentro de um modelo desenvolvimentista que a gente pode chamar de socialismo árabe. Agora, não entendam o socialismo árabe como um pedaço, um desdobramento imediato, nem espontâneo, do socialismo soviético. Os partidos socialistas árabes, eles não eram comandados por Moscou, e havia, aliás, uma briga entre esses grupos socialistas árabes e a própria União Soviética, o que fez com que alguns até virassem de posição ao longo do tempo. Mas, de uma maneira geral, a gente pode dizer que havia uma simpatia pela União Soviética dentro do contexto bipolar. E esses países foram responsáveis por um processo não só de formação de estados nacionais, como também de consolidação de economias industriais mais complexas. Então, tanto Iraque quanto Egito quanto Síria desenvolveram parques industriais. Iraque tem muito petróleo, Egito tem também, em Síria um pouco menos. Mas o Iraque, principalmente, não dependeu só do petróleo, conseguiu consolidar uma base industrial. Então, essas economias, elas tenderam a ser, ao longo do tempo, um pouco mais complexas, o que tem a ver também com o processo de construção histórica. Eles chutaram parte das petroleiras ou petrolíferas estrangeiras, e havia um nacionalismo de fundo e tal. Então, essa característica, ela une os estados do Levante. Do lado do Golfo, na região do Golfo, você tem os países árabes, que têm uma característica muito diferente. Eles, aliás, se invindicam que se chame o Golfo de Golfo Árabe, e não de Golfo Pérsico, para não confundir as coisas. Esses países árabes do Golfo, eles são, do ponto de vista político, monarquias absolutas. E aqui eu friso o absolutismo dessas monarquias, porque são monarquias fundamentalmente amparadas na dimensão religiosa. Você tem o poder absoluto dos monarcas, dos emires ou dos sheiks locais, dos reis locais, enfim. E essas monarquias, elas são fundamentadas na dimensão religiosa, principalmente sunita. E eu diria que prevalece nessa região muito mais a identidade sunita do que a identidade árabe. São indiscutivelmente árabes, eles sabem disso, todos têm uma origem comum, todos eles têm uma ancestralidade comum. Mas o importante aqui é que quando se evoca a dimensão árabe, ela é evocada menos no plano étnico e sim no plano religioso, já que o profeta Mohammed era árabe. Então, é dentro dessa chave que se constrói a identidade religiosa desses povos. Historicamente, até pela presença fortíssima do ocidente na exploração e, enfim, comercialização do petróleo local, essas monarquias construíram uma relação muito fortemente para o ocidental, até criando aqui uma espécie de guerra fria árabe, que a gente vai comentar daqui a pouco. E as economias, elas acabaram se dedicando muito à questão do petróleo. São petroeconomias, regadas a petrodólares, como alguns falam, e isso acabou definindo em larga medida o papel desses países. Então, Arábia Saudita, Oman, Catar, Emirados Árabes, Bahrein, Kuwait, são países que têm essa característica. A Jordânia está no meio do caminho, na realidade, porque a Jordânia, ela tanto não se identifica com uma religião super consolidada, quer dizer, são muçulmanos, sunitas, mas é uma monarquia não fortemente religiosa, ela tem um elemento secular mais normal dentro da lógica de estados nacionais, mas a Jordânia, ela tem uma questão tribal muito forte, que é o reino hachemita da Jordânia, uma família que está ali, parente do profeta, como eles alegam e etc. E tampouco não é uma república secular, então a Jordânia está ali no meio do caminho, mas ela divide bem esses dois espaços aqui. E aí você tem, para finalizar, os países não árabes da região, que são basicamente Israel, Turquia e Irã. Israel é uma república secular, democrática, muitos alegam que é a única democracia do Oriente Médio, esse, aliás, vem sendo o nosso discurso oficial com relação ao Oriente Médio, tratando Israel como a única democracia regional. Eu tenho pessoais discordâncias com relação a isso, mas é importante frisar que essa é a narrativa. E dentro dessa ideia de democracia, há uma tensão muito forte entre o caráter democrático de Israel e o caráter religioso de Israel. O judaísmo também prevalece em Israel, entre alguns setores. E o judaísmo tem ali um elemento, sobretudo o judaísmo mais ortodoxo, um elemento de expansão do Estado de Israel baseado na religião, da coisa dos assentamentos na Cisjordânia, a coisa da criação de uma grande Israel bíblica, está muito ligada a essa questão religiosa, que é muito forte, que ganhou espaço nos últimos, sei lá, 15 anos em Israel. E é a base de apoio do Benjamin Netanyahu até os dias de hoje. Então esse elemento judaico, ele confronta o elemento democrático, confronta o elemento da ocupação militar nos territórios palestinos. Então você tem ali uma contradição, ainda que de fato o Israel seja infinitamente mais livre como país do que qualquer outro país do Oriente Médio. Aí do outro lado você tem o Irã, que é uma república islâmica, é uma república teocrática em algum sentido. Há eleições no Irã, mas as eleições são profundamente mediadas pelos ayatollahs, e é uma república de inclinação xiita, ao contrário da maioria sunita do Golfo, dos países árabes. E a Turquia é uma república secular, mas que também vem se voltando para um discurso cada vez mais religioso, um sunismo crescente sobre o partido desenvolvimento, como é que é, Freedom? Não, Development and Justice, Justiça e Desenvolvimento, o partido AKP, como se chama lá na Turquia, comandado pelo presidente Erdogan, que é um homem muito forte, já foi primeiro-ministro, foi considerado durante um tempo o Lula da Turquia e hoje é um ditador brutal que está lá na Turquia tocando as suas questões também de maneira bastante alinhada com essa onda mais conservadora, religiosa e autoritária que está surgindo por aí. Então, esse é o mapa do Oriente Médio básico, essas são categorias pedagógicas, elas não são fixas e nem super rigorosas em termos historiográficos, mas é importante que a gente tenha essa dimensão para podermos pensar nessa complexidade que nos defronta aí no Oriente Médio. Bom, vamos fazer um intervalinho então, a gente volta daqui a pouco com a história da formação desses estados. Um grande abraço, tome um cafezinho aí e a gente se vê daqui a pouco. Bom, pessoal, voltamos para falar da formação dos estados modernos do Oriente Médio. Como falei para vocês, essa formação dos estados, ela tem uma relação muito próxima com o contexto da Primeira Guerra Mundial e a maneira como essa Primeira Guerra desmontou o Império Otomano e que no vácuo vai permitir o surgimento dos estados nacionais daquela região. Então, no começo do século XX, a gente tem dois movimentos básicos, o movimento de consolidação do Egito, por um lado, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, e o movimento de formação dos estados árabes na região do Oriente Médio. O primeiro sintoma de que o Império Otomano já era um homem doente do Oriente se deu no final do século XIX com a formação do nacionalismo árabe, que vai ser um movimento importante na consolidação dessa ideia totalizante de uma grande nação árabe em confronto com a dominação otomana, que era fundamentalmente religiosa naquele momento. Inclusive, houve a perseguição a cristãos, muitos desses cristãos no Líbano e na Síria, principalmente, vieram para o Brasil, foram para os Estados Unidos, foram para a América Latina também, nesse final do século XIX. Então, a dimensão otomana de controle estava muito ligada à questão do Islã religioso, portanto, e a questão nacional vai surgir como resposta, em parte, a isso. E a grande identidade árabe que vai se formando, vai fervilhando ali no final do XIX, ela vai impor dificuldades de controle do Império Otomano, que na guerra vai simplesmente ser empurrado para o abismo político. Então, você tem ali um episódio importante desse contexto, que é a grande revolta árabe, que durou entre XVI e XVIII. Essa grande revolta árabe foi produzida, foi produzida não, foi conduzida pelos hachemitas, em particular, por um líder hachemita chamado Hussein Bin Ali, que era o xarife e o emir de Meca. Lembrando que havia uma estrutura descentralizada de controle, principalmente religioso, no Império Otomano. Então, essas lideranças locais tiveram um papel importante no processo de revolta contra os otomanos e, portanto, o derrubado do Império e a consolidação das nações recentes. Esse líder hachemita, o Hussein Bin Ali, ele se autoproclama o rei dos países árabes, tentando, então, unificar esse monte de nações árabes sob guarida otomana em 1916, mas ele somente é reconhecido como o rei do Rejás, que é uma região da Arábia Saudita, por alguns aliados. Então, ele se autoproclama rei de todo mundo e eles vão dizer, não, você só é rei desse pedacinho aqui da Arábia Saudita, que é onde ficava a Meca, inclusive. O Hussein Bin Ali foi sucedido pelo seu filho Ali em fim de 1924. Um outro filho do Bin Ali foi o Faisal I, que se tornou rei da Grande Síria em 1920 e depois ele foi derrotado pela França, quando a França estabelece o seu mandato naquela região e ele ficou só como rei do Iraque entre 1921 e 1933. Então, percebam que um dos filhos ficou lá em Rejás, na região da Arábia Saudita, o outro filho foi dominar a Síria e o Iraque. E um terceiro filho do rei Hussein Bin Ali, o Abdullah I, se tornou emir da Transjordânia entre 1921 e 1946. A Transjordânia era o nome dado original a essa região e ele, na verdade, muda o nome, unifica a Jordânia e se transforma em rei da Jordânia entre 1946 e 1951. Tanto que a Jordânia continua até hoje chamando-se reino Hashemita da Jordânia graças a esse impulso dado pelo Hussein Bin Ali lá no começo do século XX. Então, percebam que há uma dominação tribal de uma família específica sobre vastas partes da região que compreende ali o Levante e um pedaço importante da Arábia Saudita que é o Rejás. Agora, a Arábia Saudita, em particular, é uma região complexa porque ela já existia muito antes do Hussein Bin Ali ir lá e dominar a região de Meca. A gente costuma dizer que há três estados sauditas na história moderna. O primeiro estado saudita foi fundado em 1744 e formado em torno de Riad, que é a capital saudita até hoje, por uma aliança entre o Mohammed Bin Saud, que era um chefe dinástico, portanto, tribal daquela região, e Mohammed Ibn al-Wahhab, não sei pronunciar direito, mas é o fundador do wahhabismo, que é aquela vertente religiosa do sunismo muito radical, que a gente chama até de jihadista, o que foi fundado ali no século XVIII. Então, a Arábia Saudita tem na sua origem, o primeiro estado saudita, uma confluência entre uma tribo liderada pelo Saud e a religião liderada pelo al-Wahhab, que é o wahhabismo moderno. Esse estado foi engolido pelo Império Otomano e por estados locais, havia muitas brigas locais naquela região, disputas tribais importantes, e o segundo estado saudita, ele ressurge em meados do século XIX, quando se estabeleceu o chamado Emirado de Nejd, entre 1824 e 1891, sob o comando de um sujeito chamado turco, Ibn Abdallah Ibn Muhammad, e os seus descendentes. E aí você tem uma linhagem, portanto, secundária da Arábia Saudita, que está nessa região de Nejd, que também compreende a cidade de Riad. E aí o terceiro estado saudita foi estabelecido sob a, voltou aí a dinastia Saúd, o Abdulaziz Ibn Saúd, que foi emir de Riad entre 1902 e 1921, sultão de Nejd, pegando um pedaço maior, entre 1921 e 1927, ele unifica a Arábia Saudita e o Rejás, então, portanto, o Hussein Binari, lá, Hashemita, ele vai ser expulso do Rejás, e a unificação dessa região entre 1926 e 1932, e finalmente ele funda o estado moderno da Arábia Saudita entre 1932 e 1953. Então, a Arábia Saudita, como estado moderno, nada mais é do que a reencarnação e a ampliação unificada de reinos naquela região da Arábia Saudita moderna. Então, esse é um ponto importante para a gente poder entender a complexidade da formação de um país que, muitas vezes, é tratado de maneira muito superficial, como se fossem ali, vamos dizer, nômades no deserto. Na verdade, esse é um estereótipo horroroso. Você tem ali uma disputa importante por dinastias e, sobretudo, centrada na dimensão religiosa, já que a Arábia Saudita, ela é casa das duas cidades sagradas do Islã, Meca e Medina, e ainda tem a terceira, que é Jerusalém, que fica em Israel, enfim, reivindicada também pela Palestina. Então, a formação da Arábia Saudita é um elemento importante. Muito difícil que caia na prova uma coisa assim, mas é bom que a gente contextualize. E também é importante mencionar a formação do Egito, que é um país que tem uma trajetória um pouco diferente, né? Você tem uma trajetória um pouco mais antiga, se a gente puder dizer assim. Esse homem bonito aqui de turbante é o Muhammad Ali Pachá, que estabelece uma dinastia associada aos otomanos, depois de chutar o Napoleão Bonaparte da região, isso foi em 1805. Essa dinastia do Pachá anexou o norte do Sudão em 1824, anexou a Síria em 1833, mas manteve-se formalmente ligada ao Império Otomano, essa dinastia egípcia. Em 1867, o Egito vai se tornar um Estado vassalo autônomo, portanto, separado do Império Otomano, e acaba, até para se afirmar naquela região, se distanciando um pouco do Império e se aproximando dos europeus, principalmente porque os europeus tinham colocado muita grana ali para a construção do Canal de Suez. Então, quando o Canal se conclui, em 1869, em função do domínio europeu sobre o Canal de Suez, isso acaba aproximando muito a dinastia do Ali Pachá dos países europeus, principalmente França e Inglaterra. Entre 1882 e 1914, o Egito se transformou em uma espécie de protetorado informal britânico, e de 1914 até 1922, no contexto da Primeira Guerra Mundial, e um pouco depois, o Egito se torna um protetorado formal da Inglaterra. Então, esse é um ponto fundamental também, as idas e vindas da formação do Estado egípcio. Em 1922, o Egito se torna independente, constituindo uma monarquia pró-britânica pelos próximos 30 anos, até 1952. Então, toda essa dinastia Pachá, ela vai e vem, mas ela se mantém no poder até os anos 50, e ela vai ser derrubada pelos generais egípcios liderados pelo Gamal Abdel Nasser, na Revolução Nasserista de 1952, que vai instaurar aí uma outra lógica do Egito, de novo, secular, nacionalista, pan-arabista e por aí vai. Um ponto importante sobre a história egípcia, que já caiu na prova e por isso eu fiz questão de trazer essa informação para vocês, foi que em 1928, um líder religioso local, chamado Hassan al-Banna, cria a Irmandade Muçulmana. Irmandade Muçulmana, um grupo islâmico, sunita, um grupo de orientação sufista, que é um tipo de islã mais místico, mais esotérico, mais simbólico, é diferente do arrabismo, que é uma vertente bastante estrita, dentro das leis islâmicas, mas a questão aqui do sufismo é que ele embasou um movimento de fortes inclinações pan-islâmicas, ou seja, havia uma tentativa aqui de unificação do islã em torno dessa ideia sufista muito própria, e sobretudo do anti-imperialismo. Então, uma das grandes brigas do sufismo é justamente o seu caráter anti-imperialista, o seu caráter de expulsão e de rejeição da presença ocidental, da presença cristã naquela região. Então, a Irmandade Muçulmana, ela, durante algumas décadas, ela pegou em armas, inclusive, para expulsar aqueles que eram vistos como infiéis e como invasores do mundo islâmico. A Irmandade Muçulmana, em algum momento, abandonou as armas, alguns falam ali na década de 70, hoje ela se organiza como um grupo fundamentalmente político, não mais no Egito, porque a Irmandade foi expulsa do Egito nos anos 60, ela foi para a Síria, foi expulsa da Síria, teve, inclusive, um massacre em 1982, chamado Massacre de Rama, em 1982, na Síria, que foi um massacre horrível, da turma do Rafes Al-Assad contra membros da Irmandade Muçulmana, alguns foram para a Arábia Saudita e foram expulsos da Arábia Saudita, e hoje o grupo Irmandade Muçulmana é historicamente muito importante para a gente pensar o islã político, principalmente naquela região, ou aquilo que a gente chama de islamismo, que é exatamente essa vertente política do islã, ele está baseado no Catar. Então, o Catar tem uma relação muito forte com a Irmandade Muçulmana, é por isso que se explica, em parte, as tretas lá da Arábia Saudita com o Catar, e um país que hoje tem uma simpatia com relação à Irmandade é a Turquia, e por isso isso também explica a relação difícil da Turquia com a Arábia Saudita, da Turquia com o Catar, essa aproximação recente, e por aí vai. Um outro dado importante é que a Irmandade Muçulmana gerou filhotinhos, sendo que o mais importante desses filhotes foi fundado em 1987 na região de Gaza, que é contigo ao Egito, e que se chamou Movimento de Resistência Islâmica, ou Hamas. A gente vai falar do Hamas de maneira mais específica depois, mas é importante dizer que o Hamas é um braço da Irmandade Muçulmana, que se consolidou na faixa de Gaza, como um movimento próprio, que mistura o elemento nacionalista palestino, mas, sobretudo, o movimento religioso muçulmano. Bom, então a gente tem aqui essa formação do Egito e da Arábia Saudita, dois países importantes, para vocês entenderem aqui, um movimento de formação do Estado, mas também de consolidação de vertentes da religião, o Sufismo da Irmandade Muçulmana de um lado, e o Arrabismo Saudita do outro lado. Os demais Estados do Oriente Médio foram formados, como eu falei, no contexto da Primeira Guerra Mundial. E aqui a gente tem, ao fim da Primeira Guerra, duas conferências importantes, a Conferência de Paz de Paris, manjadíssima por parte de vocês, e a Conferência de San Remo, que é a que vai estabelecer o sistema de mandatos britânico e francês naquela região. Os mandatos franceses foram estabelecidos nesse pedaço aqui destacado no mapa, e aqui você tem o Grande Líbano, que está em verdinho, que foi um mandato que durou entre 1920 e 1943, a Síria, que na verdade era a confluência de dois grandes Estados, o Estado de Damasco e o Estado de Alepo, que durou entre 1924 e 1930. Havia também o Estado Alauita, cuja capital era Latak, de onde vem, aliás, a família do Bachar Alassar, do Rafes Alassar, e você tinha o Estado do Jabaladrus, que era um Estado druso, um pedaço druso ali no sul da Síria. Então percebam que a dinâmica, a maneira como os franceses pensaram o sistema de mandatos naquela região, está muito orientado para uma dimensão sectária. Então você queria criar um Grande Líbano predominantemente cristão, um Estado Alauita, um Estado de Damasco e de Alepo, que eram predominantemente sunitas, e um Estado druso ao sul. Notem que esse sistema é um sistema que consolidou o sectarismo da região. Então em vez de você ter uma identidade totalizante, árabe, o mandato francês ele seccionou os grupos e colocou-os em caixinhas. Essas caixinhas vão ser de difícil abandono ao longo do processo. Ao mesmo tempo, os britânicos estabeleceram também o seu sistema de mandato sob o nome de protetorados. Então você teve, e aí é diferente porque o protetorado ele é um controle menos direto do que o mandato. E aí você teve o estabelecimento do Emirado da Transjordânia, sob comando Hashemita, entre 21 e 46, e o reino do Iraque sob administração britânica entre 20 e 32. Então percebam que o pós-guerra foi a consolidação desse sistema de mandatos protetorados. O último pedaço dessa região que foi controlado pelos britânicos foi a Palestina, com o estabelecimento do mandato britânico da Palestina nesse mesmo contexto, em cumprimento à declaração Balfour, que foi aquela declaração feita pelo Lord Balfour britânico, prometendo a região da Palestina aos judeus britânicos e aos judeus europeus. Então notem que essas duas conferências e o sistema de mandatos e protetorados ele dá estrutura, ele dá a coluna vertebral do que vai ser essa disputa territorial e toda essa confusão ligada às fronteiras artificiais que foram fundadas ali naquele período do começo do século XX. Outros países importantes tiveram movimentos de construção nacional mais ou menos à mesma época do pós-guerra. Aqui eu tenho a fotinho de dois desses grandes líderes de países muçulmanos não-árabes. Você tem do primeiro aí em cima Mustafa Kemal Ataturk, que a gente costuma chamar de Getúlio Vargas da Turquia. Uma bela foto, aliás, colorida artificialmente, ele fardado. Embaixo você tem o Reza Shah Parlevi, que foi o primeiro líder da dinastia Parlevi no Irã, que vai modernizar o Irã. Na verdade, ambos são líderes modernizantes muito parecidos com Getúlio Vargas no sentido da construção de um Estado nacional desenvolvimentista. Enfim, todos eles têm uma característica comum e surgem mais ou menos à mesma época, na formação dos Estados nacionais, propriamente dito. No caso da Turquia, a Turquia moderna surge sob as mãos, pelas mãos, o Mustafa Kemal, que é conhecido como Ataturk, que é pai dos turcos, em turco. O nome dele era Mustafa Kemal, que vai ficar como presidente da Turquia entre 1923 e 1938 e construiu um processo de modernização que, naquele contexto, também era visto como um processo de ocidentalização. Então, aqui você tem, de um lado, o laicismo, o secularismo como elemento definidor dessa estrutura e a questão também da língua. O turco era escrito até a década de 1920 no alfabeto árabe e agora isso mudou. O turco adota o alfabeto latino com algumas variações pequenas, tipo S com cedilha ou G com chifre, mas é basicamente o alfabeto latino por uma questão de aproximação do Ocidente. O Ataturk que se inspirava muito na experiência prussiana, do Bismarck, etc., esse era o grande horizonte dele. No caso do Irã, você tinha uma dinastia chamada Kajar, que ficou entre 1789 e 1925, lembrando que o Irã já existia há muito tempo e não pertenceu ao Império Otomano, era uma civilização persa separada. E aí a dinastia em 1925 que chega ao poder é a dinastia Parleve, liderada pelo Reza Shah, depois o filho dele, o Reza Parleve, que foi derrubado pela Revolução Islâmica em 1979. No mundo árabe, aqui, a formação dos estados caminha para o seguinte sentido. Em 1926 você tem o estabelecimento da República Libanesa com uma constituição parlamentar profundamente sectária e ligada aqui à questão das várias religiões. Essa constituição parlamentar falhou em algum momento, houve duas guerras civis no Líbano, uma em 58 e uma em 75, que durou até 1990. Então o Líbano passou por uma profunda revisão constitucional, mas que manteve a dimensão sectária. O grande problema do Líbano é que a República Libanesa, como ela é predominantemente cristã, ainda que com minorias muçulmanas, sunita e xiita, o predomínio cristão sempre foi muito visível e está no fundamento mais básico da formação da República Libanesa, tanto que a identidade é muito ligada aos fenícios, como eu comentei com vocês. O problema do Líbano é que a demografia é uma coisa fluida, uma coisa dinâmica. Então, com o passar do tempo, a expulsão dos palestinos durante a guerra com Israel e a própria questão de natalidade, etc., se teve uma mudança importante, em que o Líbano deixou de ser predominantemente cristão e se transformou em um país predominantemente muçulmano, em que os cristãos são a maior maioria, não, como é que é, a maior minoria, desculpa. Eles são a maior minoria, mas eles são minoria ainda, sim, eles correspondem a mais ou menos um terço da população. E aí os muçulmanos são os outros dois terços, sendo que você tem uma disputa entre chitas e sunitas também. Isso gerou pressões políticas muito grandes no Líbano e, diante de uma constituição dura, a guerra civil era uma consequência quase que natural e esperada desse processo. E, de novo, o Líbano se meteu em várias confusões e o Líbano, por ser muito pequenininho e por ter essa dimensão do dinamismo religioso e demográfico, a gente costuma chamar o Líbano de maneira até pejorativa, eu peço desculpa aí para comentar isso, mas é como se fosse o apêndice do Oriente Médio. Todos os problemas, todos os conflitos, todas as brigas que acontecem no Oriente Médio vão inflamar lá no Líbano em função desse mosaico que é o pequeno país libanês, que até outro dia tinha 3 milhões de habitantes, mais libanês no Brasil do que no próprio Líbano. Bom, em 1930 a Síria se transforma numa república, expulsando a dinastia hachemita de lá. Houve uma tentativa fracassada de independência em 1936 e ela só vai se tornar independente, efetivamente, lá nos anos 40. Em 1930 também a assinatura do Tratado Anglo-Iraquiano, o Iraque não era um mandato em função da seavolta de 1920, era um protetorado, uma administração indireta britânica, que esse Tratado Anglo-Iraquiano basicamente garante a independência do Iraque sob uma monarquia também hachemita. Em 1932 a oficialização da independência iraquiana sob o rei Faisal I, filho do Hussein Bin Ali. Em 1932 também, lá no sul, na região do Golfo, a unificação de Nez de Rejas com Anahassi e Katif, que são outras províncias regionais, fundando o reino da Arábia Saudita ou o terceiro Estado Saudita. E esse Estado foi abençoado com a descoberta, seis anos depois, de grandes reservas de petróleo que foram controladas por ocidentais na Arabian American Oil Company, a Aramco, em 1941, aí no auge da Segunda Guerra Mundial. Então, percebamos aqui que a trajetória de formação dos Estados árabes e dos Estados muçulmanos não árabes na região, ela tem elementos comuns, ela tem ali um processo de modernização, de consolidação de Estados, de formatação de novas constituições, de mudanças dinásticas importantes. Alguns prevaleceram como monarquias e alguns foram se convertendo em repúblicas ao longo desse período. As independências formais dessa região vão acontecer no contexto da Segunda Guerra Mundial. O Líbano se torna oficialmente independente em 1943, no chamado Pacto Nacional, que é o que definiu papéis confessionais específicos, ainda que informais. E aí é aquela história que a gente já conhece, já devem ter ouvido falar que o presidente libanês só pode ser cristão maronita, o líder do parlamento libanês só pode ser muçulmano xiita, o primeiro-ministro só pode ser muçulmano sunita, o vice-primeiro-ministro tem que ser cristão ortodoxo grego. Esses papéis eram informais e eles tiveram que ser formalizados depois de duas guerras civis, lá no Acordo de Taif em 1989. A Síria se torna independente em 1945, a Transjordânia vira Jordânia na conversão da independência, na verdade ela muda oficialmente o nome em 1949, mas se torna independente em 1946. E em 1945, também no contexto dessas independências formais árabes, há também a criação da chamada Liga dos Estados Árabes, a Liga Árabe que tem um papel importantíssimo, tanto como o Pacto de Defesa Mútua, que foi firmado em 1947, quanto como o Mercado Comum, que foi firmado em 1965, ou seja, a Liga Árabe é mais do que simplesmente um órgão de representação vago, ele tem funções específicas, mas a Liga dos Estados Árabes tinha duas outras funções que foram se revelando no seu processo. A primeira delas é uma função de identidade, uma função de consolidação de uma ideia do nacionalismo árabe totalizante, ou seja, ainda nutria-se via Liga Árabe, o sonho da configuração de uma grande nação árabe, já que o sistema de mandatos e a implosão do Império Otomano impediram que os árabes se juntassem em um Estado só, isso claramente não era do interesse dos europeus, tampouco. E a Liga dos Estados Árabes também vai se tornar, acho que até por uma questão identitária, um bunker de críticas e planos contra Israel. Então, há um elemento muito fortemente anti-Israel por parte da Liga Árabe, quando Israel é criado em 1947, pela partilha da ONU da Palestina, e isso vai aflorar de maneira muito clara. Bom, aqui falando de Israel, até então se tinha no Oriente Médio, a Turquia de um lado, o Irã do outro, nações muçulmanas não árabes, a Turquia como república, o Irã como dinastia modernizante, os países árabes se fundando também nesse processo, a Árabe Saudita se fundando como uma grande monarquia absolutista, o Iraque ainda um reino, a Síria e o Líbano repúblicas, etc., e o Egito também uma república. Tudo caminhava, aliás, o Egito nessa época um reino ainda, tudo caminhava para essa configuração de nações árabes, predominantemente árabes, preenchendo ali o centro do Oriente Médio. Só que você tinha um problema. O problema é, o mandato mais longevo britânico foi o mandato da Palestina britânica, essa região que está destacada aqui no mapa, esse mapa histórico bonito, que é do plano de partilho. E essa região, ela foi dominada pelos britânicos desde 1917, ela foi oficializada com o mandato em 1923, e ela tinha um problema porque os britânicos prometeram para os judeus europeus e, sobretudo, britânicos, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, que a região da Palestina seria entregue aos interesses judaicos. Por quê? Porque os judeus, e aqui eu faço uma digressão rapidíssima, os judeus, eles tinham também, da mesma forma como os árabes nutriram, ao final do 19, um nacionalismo árabe, os judeus também nutriam um nacionalismo judaico. Esse nacionalismo judaico que aflorou na ascensão dos nacionalismos europeus, ele se chamava sionismo. O sionismo nada mais é do que o movimento de nacionalismo judaico, em que se confunde uma questão religiosa com uma questão étnico-nacional, mas a gente não vai discutir isso agora, depois eu comento isso de maneira mais específica com vocês. Muita gente xinga o sionismo, xinga as pessoas de sionistas, mas na verdade o sionismo nada mais é do que a defesa da convicção de que os judeus merecem um Estado para chamar de seu. Os judeus devem, assim como qualquer outro povo tem o direito garantido de se autodeterminar, eles também devem se autodeterminar. Esse sionismo nasce no final do século XIX, ele tem como marco histórico a publicação de um livro chamado O Estado Judeu, no ano de 1896, por um jornalista austríaco. Na verdade ele nasceu na Hungria, mas austro-húngaro, chamado Theodor Herzl. E o Herzl, ele foi o primeiro a pensar nessa questão específica da autodeterminação judaica, a partir de uma nação judaica. Ele passa grande parte do livro, das páginas do livro, discutindo onde deveria ser construído o Estado Judeu. E aí ele tem várias propostas. A Argentina estava disposta a ceder um pedaço do seu território na Patagônia para os judeus. O Ganda era um pedaço de terra na África, que é a Inglaterra. E vejam como é que os ingleses brincam com isso. A Inglaterra estava disposta a ceder para os judeus, como se não tivesse ninguém ali, né? Toma aí a Uganda e fica. O grande problema é que tanto a Argentina quanto a Uganda eram muito distantes e não eram vistos como uma terra com vínculos históricos ao povo judeu. Então, dentro dessa discussão sobre qual seria o melhor lugar para onde os judeus deveriam ir e se assentar, chegou-se à conclusão, no primeiro congresso sionista, em 1897, de que o Estado Judeu, aliás, deveria ser fundado na Palestina. Porque, afinal de contas, a Palestina era a região onde estava, estou aqui destacando, a chamada Terra Santa, que é a cidade de Jerusalém, que é o berço histórico do judaísmo. E aquela região é a região histórica onde se fundaram os reinos, né? De Davi, de Salomão, os templos, enfim. Então, havia ali uma ideia de retorno às origens, né? Por isso o sionismo, aliás. Retorno ao Monte Sião, retorno às origens do povo judeu. E a Palestina foi vista por eles como o lugar onde eles deveriam se consolidar como uma nação, como um Estado. Bom, o problema é que o sionismo, ele entrou em conflito com os povos árabes que ali habitavam também. Então, você tem o nacionalismo árabe, o nacionalismo judaico entrando em conflito aberto naquele contexto. E é exatamente diante desse conflito que a gente tem a questão palestina, que vai se configurar naquele contexto. Bom, o fato é que de 1917, quando os britânicos fizeram por meio de uma declaração do seu chanceler, o Lord Balfour, prometendo a Palestina para os judeus e, portanto, trabalhando no sistema de mandatos para que a Palestina pudesse ser povoada por judeus. Desde aquele momento, né? E desde as primeiras ondas de migração judaica para a região, as chamadas Alioth, né? As ondas são Aliá, no plural Alioth, indo para aquela região ao longo dos anos 20, 30 e 40. E, principalmente, em função da tragédia do genocídio do Holocausto, em 1942, 3, 4, 5, chegou-se à conclusão de que não havia a menor possibilidade de os judeus continuarem morando na Europa, sendo perseguidos sistematicamente, sendo tratados como cidadãos de segunda classe, sendo objeto de genocídios brutais, não só na Alemanha, na Rússia Imperial também, etc. Então, notem que para os judeus a situação era insustentável e era necessário, então, precipitar o processo de consolidação de um Estado Nacional. E isso se deu exatamente nesse contexto aí do Estado judeu e do Herzl. Vamos para a Palestina e vamos ficar ali. Em 1947, os britânicos deram para a ONU uma bomba, um abacaxi gigantesco, a ONU que tinha acabado de ser criada, e disseram, olha, é importante que vocês criem um Estado judeu naquela região, mas já que há brigas, já que eu entendi que os árabes também querem um pedaço, vamos fazer do jeito mais honesto, meio salomônico, vamos partilhar esse negócio em dois. Salomônico, mas fundamentalmente equivocado, já que havia muito mais árabes que judeus morando ali, então qualquer partilho em dois pedaços não ia ser exatamente boa para o lado árabe, e por isso que eles reclamaram tanto. O fato é que em 1947 apresentam-se dois planos de partilha, na verdade, um deles foi votado, que foi esse aqui do mapa, que definia dentro desse espaço laranja, que eu estou achurando aqui, um Estado árabe, dentro do espaço verde, um Estado judeu, e essa região branquinha correspondente à cidade de Jerusalém seria administrada pelas Nações Unidas dentro de um modelo que a gente chama de corpo separatum, que é um corpo separado e é uma exigência, aliás, das autoridades cristãs, católicas, ortodoxas, etc., dizendo, não, Jerusalém, ninguém toca, não vai ser nem de um nem de outro. Então, essa partilha foi votada em 1947, em novembro, na Assembleia Geral, pelas mãos, aliás, de um brasileiro, o Oswaldo Aranha, e exatamente nesse contexto da partilha, Israel, quer dizer, o Estado de Israel é declarado independente, um tempo depois. Começou a haver uma briga aqui, os árabes não queriam aceitar que os judeus ficassem com metade do território, sendo que eles correspondiam mais ou menos a 15% da população. Então, o não aceite gerou um processo de tensões que vai desembocar numa guerra civil, no mandato britânico ainda, entre 1947 e 1948, e quando Israel é finalmente criado, em 14 de maio de 1948, em 15 de maio começa uma guerra realmente entre Estados, o Estado de Israel recém-fundado e os países árabes que invadiram Israel para tentar tirar Israel de lá. E essa foi a primeira guerra árabe-israelense, como os historiadores costumam chamar. Israel chama de guerra de independência, entre 1948 e 1949, os palestinos chamam de a catástrofe palestina, ou Al-Nakba, porque o resultado disso foi a expulsão de 750 mil palestinos dessa região. A maioria foi expulsa para os países vizinhos, Líbano, Síria, Iraque e, sobretudo, Jordânia. Você vai ter aí a construção de uma narrativa de refugiados palestinos desde então, que é fundamental para se compreender o conflito de Israel palestino. E o que veio a ser Israel tomou esse pedaço aqui de cima. Eu vou pintar Israel de vermelho. Quer dizer, o resultado da guerra de independência foi a consolidação de Israel num território muito maior do que aquele que havia sido originalmente previsto pelos britânicos. Vejam que a obra de arte que eu estou fazendo aqui, então Israel ficou nesse pedaço vermelho, isso aqui ficou sob o mando jordaniano, e isto aqui, esse pedacinho aqui, esse quadrado aqui, ficou sob domínio egípcio. Nossa, eu estou olhando aqui para a tela, ficou uma coisa realmente horrorosa, mas vocês entendem que o resultado da guerra de independência de Israel, da primeira guerra árabe-seilense, foi a consolidação de Israel sobre um território maior do que aquele previsto originalmente pela partilha. Qual o efeito disso prático? O efeito prático é que, diante disso, Israel vai se tornar uma espécie de inimigo irremovível, não sei se a palavra existe, naquela região, os árabes vão todos se juntar e vão passar décadas buscando tirar Israel dali, varrer Israel do mapa, e a Liga Árabe foi usada como plataforma para que isso de fato acontecesse. Bom, falamos de formação do Estado, na aula que vem a gente já vai começar a falar da consolidação dos países, da formação das nações mais do que dos Estados, e já vamos então tentar entrar nas questões mais específicas que dizem respeito aos problemas de hoje do Oriente Médio. E a gente vai dedicar uma aula inteira para o conflito suelo palestino também. Bom, esse foi o bloco de número 37, espero que tenha aproveitado, o plantão de dúvidas sempre à disposição de vocês, fico por aqui, um grande abraço e até mais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto